Música Cristiano Georgina as compras em Madrid Sem os filhos, o casal passou uma tarde a visitar lojas de roupa numa das ruas mais luxuosas da capital espanhola Cristiano Ronaldo e Georgina Rodrigues aproveitaram a tarde de segunda-feira para um passeio a dois em Madrid Nas imagens, que foram divulgadas por uma página de Instagram da espanhola de 24 anos É visível que o casal assumiu uma postura descontraída e discreta E quem os visse a passear pelas ruas da capital de Espanha poderia ter alguma dificuldade em perceber que estava diante de um dos casais mais mediáticos do mundo Música Georgina Rodrigues usou umas calças e um blusão de ganga, que combinou com umas sandálias de salto alto Cristiano Ronaldo também optou por um look informal, com tênis e calças rasgadas Giu e CR7 não resistiram às várias lojas de luxo da Cali Ortega e Y Gasset A rua mais cara de Madrid acabaram até por comprar uma peça da Balenciaga Uma marca criada pelo estilista espanhol Cristóbal Balenciaga Considerado o novo arquiteto da alta costura de Espanha Desta vez, os quatro filhos do craque, Cristianinho, Eva, Mateu e Alana, ficaram em casa Filho imita o craque Cristianinho herdou do pai não só o gosto, mas também o jeito para o exercício físico Os efeitos da prática desportiva já são bem visíveis na imagem que Cristiano Ronaldo partilhou no Instagram Filho imita-se